Tu gosta de morder ou de chupar? Tu gosta de morder, Buiu. Ah, tá. E tu? Tão bem. E como que tu tá hoje? Tô bem. Tá bem, Buiu? Uhum. Como que é o pessoal na rua, eles te recebem bem? Uhum. Eles tiram foto contigo? Uhum. Tu se sente a celebridade? Uhum. Por quê? Porque sim. E como que eles falam? Eu falo, Buiu! Não sei não. Eles te chamam de Buiu? Uhum. E tu olha pra trás? Uhum. E como é que fala teu nome? Buiu! Buiu, aí tu olha? Uhum. Aí tu sorriu pra eles? Uhum. Algum dentista te procurou? Não. Alguma loja pra te vestir te procurou? Não. Alguma pessoa pra te ajudar a te procurou? Não. E eu, topou de Buiu? Não. Já não levei um ranch pra ti? Não, não. Já não comprei carne e frango pra tua família? Não. Tu não viu não no Instagram, Buiu? Eu não. Tu não tem internet, não? Não. E quem mexe no teu Instagram? Ninguém. E tu tem dinheiro? Uhum. Não. Tem que trabalhar pra ganhar dinheiro? Uhum. Tem que acordar cedo? Uhum. Tem que andar bonita e falar? Uhum. E tu sabe falar? Sei. Fala aí com a gente. Eu sou bonita e sei falar. O que que eu falo? Fala aí. O que que eu falo? Tu não falou que sabe falar? Eu sei falar, já. Fala aí com ele. Mas eu não dá, não. Fala, estou te ouvindo. Eu não. Resume tua história de vida em um segundo. Qual vida? E é isso, meus amores. Eu me chamo Rúzio Eupinheiro. Hoje eu estive aqui com a Buiu do Coroado. Eu me chamo Rúzio Eupinheiro, repórter de milhões de Manaus. Manaus para onde, Buiu? De não sei. De Manaus para o mundo. Aham, de Manaus para o mundo.